Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar da série The Underground Railroad, que é a nova série dirigida pelo Barry Jenkins, né? Essa primeira temporada são 10 episódios, todos adaptados, né, do livro The Underground Railroad, Os Caminhos da Liberdade, né, que foi um livro super comentado, né, que ele ganhou o Pulitzer. Então, assim, é uma história que antes de virar, né, série, já tinha um peso, uma força, e assim, realmente tem um peso, uma força enorme, independente de qualquer prêmio. É uma história muito forte, muito pesada, e que assim, eu vou dizer logo de cara, sabe, essa série vale a pena ser vista. Vamos lá, eu fiz um vídeo, né, falando das minhas expectativas pra série, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, então, vão lá pra saber o que é que eu estava imaginando, e, enfim, as minhas expectativas e as minhas expectativas com relação ao Barry Jenkins, né? Pra quem não sabe, o Barry Jenkins é o diretor de Moonlight, e se a Rua Bio falasse, ele já concorreu ao Oscar, né, o filme dele, o Moonlight, foi o ganhador de melhor filme do Oscar. Então, assim, é um diretor que tem um peso, e essa é a primeira vez que ele sai do cinema e se aventura, né, na série, né, no serviço de streaming. Eu poderia dizer televisão, mas não é televisão de fato, mas, enfim, ele foi pra o mundo dos seriados. E a expectativa era grande, né, porque, assim, nossa, esse homem tem um peso enorme já, apesar de ele só ter apenas dois filmes. Mas vamos lá, eu vou fazer esse vídeo, o início, sem spoiler, e aí, quando eu tiver alguma coisa mais específica da série pra falar, eu vou avisar que, a partir daquele momento, o vídeo vai ser com spoilers, ok? Então, assim, se você não assistiu, fica tranquilo que, enfim, a metade do vídeo vai ser bem sem spoiler, vai ser tudo tranquilo e você vai meio que ser convencido, pelo menos eu vou tentar te convencer a assistir The Underground Railroad, tá? A série vai contar a história de Cora, que é essa jovem escrava lá na Geórgia que um dia se vê fugindo, né, através de uma ferrovia subterrânea por causa do seu amigo, meio que romance, o Caesar, que ele quer sair de lá, ele quer largar essa vida, né, de escravidão, obviamente, quem é que gosta de não ter a sua liberdade, enfim, de passar por todas as aberrações e por todas as violências que os escravos passavam, né, durante a escravidão. Então, ele convence a Cora a fugir com ele. E, apesar dele ser esse catalisador, né, de mudança na vida dessa jovem, a protagonista da história é ela. A série que tem 10 episódios e que, assim, 3 episódios não são completamente focados na Cora, então, assim, ok, existem alguns episódios que o protagonismo é de outros personagens, mas faz muito sentido, tem a ver com a história dela, sabe? Cada um desses personagens vai influenciar a história dela de alguma forma. Então, assim, apesar desses 3 episódios, de modo geral, a série conta o trajeto, né, a trajetória da Cora tentando fugir, só que ela usa uma ferrovia subterrânea. E é interessante pensar que, assim, existe, de fato, toda uma história sobre a ferrovia subterrânea lá nos Estados Unidos, onde vários escravos se viram livres, né, faziam essa travessia pra fugir da escravidão. Só que o que acontece? Essa ferrovia, ela não era, de fato, né, um trem, nada do tipo. Era um caminho onde os escravos, eles faziam essa travessia a pé, às vezes, inclusive, de barco e tal, nadando, enfim. Eles tinham esse caminho, essa trajetória, que era chamada de ferrovia subterrânea, mas não era, de fato, uma ferrovia. Era só um caminho, um percurso, uma trajetória pra liberdade desses escravos. Inclusive, a Harriet Tubman, que, enfim, tem filme sobre ela, inclusive, nem é um filme muito bom, mas, enfim, tá lá no Telecine, caso você queira ver. A protagonista do filme, inclusive, concorreu ao Oscar, né, e, enfim, canta muito, tá numa interpretação muito boa, mesmo que o filme não seja tão bom assim. Mas, fica a dica, mas, enfim, a Harriet Tubman, né, que foi essa mulher que um dia foi escrava, mas ela conseguiu fugir e ela era uma... digamos que ela guiava, né, outros escravos pra liberdade. Então, ela fez esse percurso muitas vezes, ela, enfim, tem uma história incrível e super importante. A ideia do livro e da série é pegar isso, né, desse caminho e dessa trajetória que era chamada de ferrovia subterrânea e transformar, de fato, numa ferrovia com vagões e, enfim, esse lugar embaixo da terra, né, onde vários escravos podiam fugir. E as suas histórias eram ali, né, escritas e guardadas, marcadas. Então, a série vai se valer muito disso. E pra cada lugar, né, que a Cora vai, ela vai através dessa ferrovia. Então, é muito interessante como pegaram elementos da realidade e transformaram em algo bem mais fantasioso, só que, de fato, é isso, assim. Tem elementos muito fortes da realidade, inclusive a violência contra os negros. Eu falo muito aqui no canal, né, sobre a dificuldade da gente encontrar narrativas, né, com protagonismo negro que sejam, de fato, né, válidas e que não usem a violência contra os corpos negros de maneira leviana. Eu reclamei muito aqui sobre Damn, a série que também é do Prime Video, e como usavam o racismo de forma banalizada, de como aqueles personagens, eles não tinham um grande desenvolvimento, que eles só existiam pra sofrer racismo. E aí é curioso pensar que The Underground Railroad é uma série que não é apenas sobre racismo, é uma série sobre escravidão. E é impossível falar sobre escravidão sem tratar sobre a violência, né, que todas as pessoas negras, que todos os escravos, eles passavam. Então, assim, não dá pra pensar numa série como essa sem se preparar pra ver algumas coisas desagradáveis. Então, assim, eu já estava esperando isso, e, de fato, a série é crua em alguns momentos, tem brutalidade, sim, mas é do Barry Jenkins, né? E esse homem sabe filmar como ninguém, né? Assim, ele filma corpos negros como nenhum diretor filma, tá? Ele cria uma beleza pra aqueles corpos que é, assim, incrível. Mas eu fiquei muito impressionada como, mesmo a série não tentando minimizar o quão absurda era a vida daqueles escravos, o quanto de violência eles passavam, e o quanto, inclusive, dessas violências, né, acabaram se transformando em um tipo de catalisador pra mudança, pra tentativas de fuga, enfim. Ele não tenta minimizar nada disso, mas a forma que ele mostra isso na tela, a maneira como ele filma, é de um respeito, é de um cuidado, que, assim, não dá pra fazer outra coisa além de aplaudir. É muito interessante observar como, nos momentos, sabe, onde negros estão, enfim, levando chibatadas, estão apanhando, quando existe uma cena bem gráfica, que é engraçado, porque em Them teve uma cena parecida, né, de uma pessoa negra sendo queimada. Nessa série também tem. Não é um grande spoiler, não é nada que, nossa, vá mudar a sua experiência, e é no primeiro episódio, tá? Então ainda é a parte sem spoilers desse vídeo. Mas, se a gente for olhar as duas séries, você vai ver, em Them, o descaso com os corpos negros, sabe? Mostrar um outro ser humano sendo queimado é uma coisa extremamente violenta. E, dependendo de como você filma, fica mais violento ainda. E é aí que tá o talento, o cuidado, a sutileza da filmagem do Barry Jenkins, sabe? Ele mostra isso, ele mostra algo extremamente horrendo, mas é ruim de ver, tá? Mas não é sem cuidado, não fica o tempo todo, sabe? A câmera mostrando aquele corpo sendo queimado. Ele mostra e prefere focar na reação das pessoas vendo aquele tipo de violência. E isso acontece em vários outros momentos violentos da série, sabe? O foco não está naquela violência. O foco está na reação de quem tá vendo a violência. E, em muitos casos, causa mais incômodo do que se ele estivesse com a câmera mostrando tudo aquilo. E outra coisa é que, mesmo quando mostra, em geral, a câmera tá distanciada, tem um fog, um blur, um embaçamento, sabe? Pra que a gente não veja aquela violência de maneira tão direta e brutal. porque ele é um homem negro e um homem negro extremamente sensível na sua arte. Eu não posso falar que o Barry Jenkins é uma pessoa extremamente sensível porque eu não conheço o Barry Jenkins. Queria. É o tipo de pessoa que eu queria dizer assim, vamos ser amigo? Mas não posso. Mas, enfim, ele tem uma sensibilidade muito grande na sua arte. E é isso. Quando ele mostra essas cenas difíceis, essas cenas brutais, ele tem um cuidado pra essa brutalidade não ser tão forte porque é isso. Ele é uma pessoa negra, então ele entende também o quanto isso afeta quem tá assistindo, sabe? E, ao mesmo tempo, ele não pensa duas vezes antes de mostrar a crueldade da branquitude e como esse sistema cruel, sabe? Esse sistema de opressão e de maldade contra os corpos negros, contra pessoas negras, afeta toda uma estrutura, sabe? Então, é muito interessante observar também que existem vários tipos de discussão e que, assim, nesse filme, nesse filme, ó, nessa série, não existe lugar pra um salvador branco, não existe lugar pra branquitude ser o centro, não existe lugar pra passar pano pra tudo que ocorreu, era culpa dos brancos e ele deixa claro o tempo inteiro que é culpa dos brancos, sabe? Racismo é um problema dos brancos. A gente negro, né, a gente que é negro, a gente sofre com racismo, mas não é um problema nosso, é algo que foi criado por pessoas brancas. A escravidão foi criada por pessoas brancas. Então, a gente não tem que estar agora, hoje em dia, que, em teoria, não existe mais escravidão e eu tô dizendo em teoria porque ainda existem pessoas escravizadas, inclusive no Brasil. Então, assim, ok, a escravidão é proibida, inclusive, ela já foi abolida há muito, muito, muito tempo. Mas a gente ainda vive o peso da escravidão no dia a dia, sabe? De outras maneiras, mas a gente ainda vive. E isso é importante ser lembrado, é importante ser falado. E o tempo todo, Barry Jenkins faz questão de deixar claro que, assim, essa branquitude se beneficiou e se beneficia, sabe, do processo de escravidão. Então, é ela que tem que ser culpada, culpabilizada por tudo de errado que existiu, que existe até hoje, sabe? Inclusive, assim, em um dos episódios tem um discurso maravilhoso onde fica claro, assim, você assistiu aquela série, chega aquele momento do discurso e você entende que aquilo ultrapassa a série. É algo muito real e é um discurso feito pra que pessoas brancas e negras parem pra pensar naquilo. inclusive, assim, que as pessoas negras percebam, sabe, o quão perversa é a dominação branca no mundo, sabe? E o quanto isso afetou e afeta a gente até hoje. A série é extremamente antirracista, mesmo com toda, né, a violência gráfica que tem e que, assim, é, como eu falei, feita com muito cuidado, mas existe um discurso, sabe, o tempo todo ali, deixando claro que, assim, todo esse sistema de opressão é culpa dos brancos e não adianta não ser racista. Não ser racista não faz diferença nenhuma porque racismo é um sistema, então, existindo esse sistema, não tem como você, indivíduo, não ser racista em um momento ou em outro, principalmente porque você como pessoa branca se beneficia da estrutura querendo ou não. Então, assim, é importante que se pense nisso que o importante, sabe, é entrar na luta de cabeça, é ser antirracista e essa série que está falando de escravidão tem, na sua essência, um discurso antirracista, sabe? Então, é muito interessante observar como toda essa história é construída, todo o percurso que a Cora faz, sabe? E o tanto de coisa que ela sofre e que ela sofre de pessoas brancas. E aí, alguém que assistiu a série vai parar e dizer assim, nossa, mas tem negro nessa série que também está oprimindo outros negros. sim, porque o sistema de opressão, sabe, do racismo é tão grande que, em algumas situações, pessoas negras, pessoas pretas, elas acabam se tornando opressoras também com outras pessoas negras, né? Só que assim, vamos lembrar, é importante a gente sempre lembrar, não é porque uma pessoa negra está reproduzindo um comportamento racista que ela é racista. Só tem como você ser racista se você está ali no topo, se é você que lidera tudo, né? Porque, enfim, o racismo tem a ver com uma estrutura social. Mas, enfim, voltando diretamente aos episódios da série, eu já disse, eu gostei demais, assim, o trabalho do Barry Jenkins é maravilhoso, ele é um diretor extremamente competente e, assim, é muito curioso como uma série que tem uma temática tão difícil, ela consegue em alguns momentos ser tão poética. Sim, é impressionante como existe poesia na maneira como ele filma. E eu não estou falando aqui da violência e de como ele filma os momentos horríveis de se ver, não. É impressionante como ele consegue ser poético na forma que ele retrata esses personagens negros, como ele mostra essas pessoas de maneira única, sabe? Eu sempre falo que, para ser antirracista, você tem que desenvolver esses personagens negros, né? Você tem que mostrar que eles são mais do que racismo, no caso de The Underground Railroad. Eles são mais do que personagens que vivem ali naquele sistema de escravidão e a série faz isso muito bem. Os personagens, eles podem até não passar tanto tempo na tela, mas eles são bem desenvolvidos, eles são pessoas com desejos, sabe? Eles não são simplesmente negros escravizados. Eles são pessoas que são negras e que sofrem com a escravidão, mas que têm sonhos, desejos, pensamentos únicos. E é muito bonito de ver essa construção, sabe? Principalmente com uma fotografia lindíssima, sabe? Eu amo os close-ups do Barry Jenkins. É engraçado porque em vários filmes ou séries eu acho que o close-up é usado de maneira banal, mas ele tem uma coisa muito interessante em como ele se aproxima do rosto dos personagens, focando nos olhos e nas expressões e a gente acaba tendo um momento, sabe? Quase de entrar na mente nos desejos daqueles personagens, mesmo eles em silêncio. Então, é muito bonita a forma como a câmera passeia por esses personagens negros. E é muito interessante que nessa série eu acho que tem mais personagens brancos do que em qualquer filme do Barry Jenkins, tá? E é interessante ver a diferença de como essa câmera se movimenta nos personagens negros e como ela se movimenta nos personagens brancos. Se você ainda não assistiu a série, presta atenção nisso, de como é diferente, sabe? A movimentação de câmera, a luz e, enfim, é tudo diferente porque o foco tá na negritude. Mesmo no episódio que é centrado num personagem branco que é super importante dentro da trama, tá? Mas, assim, ele existe ali pra contar a história de um personagem negro, então a câmera se movimenta nele com relação a ele, o olhar dessa câmera pra ele é diferente do olhar que a câmera tem pra Cora, que a câmera tem pra o Cesar e, enfim. Outra coisa muito importante que a gente precisa falar é da escolha do elenco, esse elenco é fabuloso, eu não conhecia a moça que faz a protagonista, né? Eu espero que daqui a alguns meses o Emmy lembre dela, sabe? Porque o trabalho dela é fantástico, ela carrega um peso, sabe? Que é incrível como ela consegue mostrar pra gente às vezes sem dizer nada, sabe? Tem algo muito forte no olhar dela e pra ter vivido tudo que a personagem vive é impossível, sabe? Seria impossível se a protagonista não tivesse essa dor, esse peso, a tristeza ali naquele olhar. Então, assim, o elenco é muito bom e não só o elenco de atores negros, tá? O elenco de atores brancos, mesmo que a gente tenha raiva deles, é um elenco muito bom. Então, assim, nossa, é incrível ver tanta gente boa no mesmo lugar e todas estão bem dirigidas, sabe? Até as crianças são ótimas. Então, assim, é um elenco muito bom e que eu acho que é muito bem aproveitado, mesmo quem passa pouco tempo em tela, né? Por exemplo, a Lily Rabe, que, assim, super conhecida pelos fãs de American Horror Story e, enfim, tem uma carreira bem interessante. Ela aparece pouco, né? Ela não fica em vários episódios, mas ela tem uma função e ela é muito bem aproveitada pela série. Então, é isso, com todos os atores, sabe? A série aproveita esses atores de maneira impressionante. Barry Jenkins, né, gente? Ele é realmente um grande diretor, mesmo tendo só dois filmes de longa-metragem na carreira, sabe? Eu disse aqui que eu gosto muito da série, mas tem uma coisa que eu queria que tivesse sido diferente. Eu acho que a série é muito boa, mas lançaram tudo de uma vez e eu confesso que eu acho que você aproveitaria melhor os episódios e a temporalidade da série. Ela não é uma série cheia de ação, 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 apesar de ter muitos momentos, sabe, de tensão e muitos momentos, assim, de luta, de luta com muitas aspas, tá? Mas, enfim, momentos realmente onde acontece muita coisa, em geral, é uma série com uma temporalidade mais pra você se deleitar com aquilo. Eu não diria exatamente que essa é a palavra ideal, mas é pra você ter o seu tempo. E como os episódios, eles em geral são pesados, você termina querendo dar um respiro, sabe? Você tem um quê de contemplação daqueles episódios enquanto você assiste e eu acho que você precisa também de um momento pra deixar com que os episódios, eles assentem em você. Eu entendo que muita gente gosta de fazer binge watching, né, faz a maratona e eu mesma vi os episódios em pouco tempo, mas eu acho que você aproveitaria melhor os episódios se fosse um ou dois por semana, sabe? Mas o Prime Video liberou tudo de uma vez e tudo bem. Mas eu recomendo se você pudesse se você quiser assimilar tudo o máximo possível, não vai com tanta pressa, vai no seu tempo, sabe? É realmente uma série pra você deixar, enfim, aproveitar ali pra que tudo seja filtrado e, enfim, você possa aproveitar toda a beleza, sabe, do trabalho do Barry Jenkins. A partir de agora eu vou dar um pouquinho de spoiler, não é nada muito grande, mas, enfim. Eu acho muito interessante como a série ela permite que a gente tenha um episódio do caçador, né, de escravos e que a gente entenda quem é aquele personagem, sabe? Porque quando a gente tem contato com ele, chega um momento que você fica querendo entender, sabe? Porque ele tem um menino negro ao seu lado, mas ele tá ali caçando, né, escravos e ele é bruto, brutal com aquelas pessoas. Então, é isso. Eu acho interessante como constroem a história dele pra gente entender quem ele é desde sempre. Também gosto de que tem um episódio de 20 minutos, né, e que a gente tem aquele momento pra entender o que aconteceu com a menina, né, que ficou presa dentro da casa em um dos lugares onde a Cora, ela se escondeu, e que assim queimam o lugar e você fica pensando meu Deus, a menina morreu lá dentro. Então, eu gosto de como a gente tem aquele episódio pequenininho pra ter um desfecho pra gente entender o que aconteceu com ela. E eu gosto demais que o último episódio ele faz a gente entender o que aconteceu com a mãe da Cora porque desde o início ela é um personagem, né, tão presente, mas a gente de fato não sabe o que aconteceu com ela, então eu acho que a série faz questão de amarrar suas pontas, né, pra que não fiquem pontas soltas, e eu gosto muito disso. É um pouco doloroso pra mim que no final a gente não tenha, oh meu Deus, um final feliz, mas eu gosto de que, de fato, não tem como se ter um final feliz dentro daquela realidade, então eu gosto de como o final ele ao mesmo tempo ele traz um pouco de, enfim, ele te acalenta ali, mas ao mesmo tempo ele não te dá um... E aí a Cora viveu feliz para sempre até porque a Cora perdeu um monte de gente no meio do caminho, né, e é muito doloroso como ela perde dois homens que estavam ali pra ela e que ela gostava de maneira tão cruel, assim, e aí eu preciso falar do episódio nove, que pra mim é, assim, um episódio brilhante de verdade e eu acho que tem o melhor discurso da série e que eu acho que traz de fato algo muito importante porque é isso, se durante toda a série a gente vê as barbaridades que os personagens brancos cometem, nesse episódio a gente vê mais ainda isso, sabe? o que fazem com aquela comunidade é horrendo mas antes disso a gente vê o discurso de dois homens negros, né, argumentando pontos de vistas diferentes e eu acho que a gente tem duas coisas muito interessantes pra analisar aí, é que um deles é totalmente contra os brancos no sentido de, tipo, eles não vão abrir mão, sabe, de ganhar, de lucrar em cima dos corpos negros e várias outras questões que entram por aí e eu gosto muito de como o discurso ele funciona pra hoje e é um episódio escrito pelo Barry Jenkins e pra mim ficou muito claro assim, que é um discurso totalmente político óbvio, a série é política cinema, audiovisual, né, televisão é político, sabe, arte é política e a gente precisa sempre ter isso em mente e óbvio que uma série sobre escravidão tá, assim, é política em tudo, sabe, tem uma pauta mas eu acho que apesar de todos os episódios eles terem sim uma pauta e cada vez que os episódios, né, que a série reforça que a branquitude faz questão, sabe, de massacrar esses corpos negros, que os brancos não pensavam duas vezes, sabe, e tratavam sim negros como propriedade, como coisas, como seres sem valor, mas assim, no capítulo 9, porque todos os episódios na verdade são chamados de capítulo e inclusive eu quero ler o livro porque eu fiquei me questionando se cada capítulo do livro é feito os capítulos da série, se isso foi algo que o Barry Jenkins resolveu fazer justamente pela forma que o livro tem e enfim, eu vou ler e eu prometo que depois eu faço um vídeo falando sobre a minha experiência lendo, né, The Underground Railroad mas assim, eu gosto muito de como nesse episódio 9, né, a gente tem esse discurso, sabe, falando como os Estados Unidos, sabe, todo esse discurso que os Estados Unidos tem de founding fathers, né, de, nossa, nós somos o lugar das realizações onde todo mundo pode ter o sonho americano, mas que tudo isso foi construído à base de sangue, sabe, tudo isso foi construído à base de assassinatos, de roubo, de crueldade, então assim, tá no discurso, sabe, é uma crítica aos Estados Unidos de hoje em dia também, e é importante lembrar que assim, quando a gente fala de racismo, a crítica aos Estados Unidos serve ao Brasil, sabe, então é importante a gente pensar nisso, o discurso tava ali, é uma crítica ao que acontecia na época da escravidão, mas é uma crítica ao que acontece até hoje, e ao mesmo tempo você tinha ali um outro personagem negro com um discurso completamente diferente, e que mostra a autoestima minada da pessoa negra por conta da opressão branca, uma opressão tão grande que faz com que pessoas negras às vezes se voltem contra outras pessoas negras, e enfim, às vezes até o instinto de sobrevivência acabe fazendo isso, e que também alguns negros não enxerguem, sabe, algumas coisas que são racistas como problema, porque eles já estão tão condicionados às violências que eles acabam, enfim, disseminando violência também, então eu acho que a série, ela traz essas discussões ali nas entrelinhas, às vezes não tanto nas entrelinhas, às vezes de maneira muito óbvia, sabe, e ela lembra que assim, mesmo hoje, 2021, a gente não pode escapar da escravidão, a gente não pode escapar dos males que a escravidão deixou no povo negro como um todo, sabe, tá em tudo, tá na estrutura, e é por isso que é tão importante que a gente pare e fale sobre isso, é por isso que eu estou falando da série, e que em vários momentos eu acabo parando pra falar especificamente sobre questões relacionadas ao racismo, questões relacionadas à escravidão, porque não tem como a gente não associar com o que acontece hoje, porque o que acontece hoje é resquício do que aconteceu na época da escravidão, o Brasil, por exemplo, tá cheio de costumes, comportamentos, falas que vem da época da escravidão, e já passou da hora da gente mudar isso, eu faço vários vídeos, às vezes criticando alguns filmes, algumas séries, e outro dia vieram me perguntar, né, se eu não tinha boas indicações, então fica essa dica, The Underground Railroad, é uma série que traz, né, de fato, essas qualidades, né, que eu sempre falo, porque personagens negros precisam ser mostrados como mais do que personagens que sofrem racismo, mais do que personagens que, enfim, são escravos, e a série faz muito isso, e faz isso muito bem, né, assim, mostrar que a escravidão existia, e é um peso, era um peso na vida daqueles personagens, mas cada um deles sempre foi mais do que um escravo, pessoas negras são seres individuais que merecem respeito, e que tem sonhos, desejos, almejam coisas, então, é muito maravilhoso ver isso na tela, ver corpos negros filmados com tanta beleza, porque é isso, sabe, vou bater nessa tecla de novo, ninguém filma corpos negros com o Barry Jenkins, então, é isso, e se você quer ver mais conteúdo sobre negritude, enfim, se inscreve aqui no canal, e eu tenho um apoia-se, onde todas, né, as metas são reversíveis, né, são metas com a proposta de, enfim, reverter em vídeos e em, enfim, outras coisas no Instagram também, e relacionado a essa temática, né, temática racial, enfim, terror também, enfim, as coisas que eu produzo aqui no canal, então, se te interessa, né, dá uma olhada aqui no box de descrição, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, então, é isso, tchau! Tchau!